Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a fazer a correção das nossas atividades, né? Começar não, né? Já começamos. Tô com continuidade. Quarta vez. Bom dia, meus queridos! Tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção das atividades das páginas 22, 23 e 28. Então, começando aqui na página 22, que nós temos só uma perguntinha, que tá falando da Ararajuba, que é uma ave que apresenta o mesmo tamanho de um papagaio, que é só encontrado no Brasil, nos estados do Maranhão, Paraná, Mato Grosso e Rondônia. Com relação à distribuição dessa espécie, é correto confirmar que... Então, aqui a resposta certa é a letra A, que essa espécie é endêmica do Brasil, pois não é encontrada em nenhum outro país do mundo. Só que, pelo menos, isso é da gente, né? No 2, tá falando dos pombos domésticos, que eles foram originados lá na África e eles começaram a ser treinados, né? Pra poder enviar mensagem de um lugar pra outro. Então, eles, hoje em dia, é encontrado na maior parte do mundo. Então, tá pedindo pra escrever três fatores que devem ser considerados pra poder entender essa distribuição e por que os pombos domésticos sobrevivem a diferentes ambientes. Então, vamos lá. Os fatores são que essa espécie, ela consegue se adaptar com facilidade. Então, o grau de interferência que o humano teve nessa espécie fez ele ir pra outros lugares, né? Então, acabou mandando eles pra outros lugares. E os recursos que eles precisam pra sobreviver é encontrados praticamente em todo mundo. Como alimento, água, local pra reprodução. Então, eles conseguem isso em qualquer lugar com facilidade. Então, a capacidade que eles têm de se adaptar a qualquer ambiente, a interferência humana fez com que eles fossem levados pra outros lugares, e o seu tipo de alimentação, as suas necessidades básicas pra viver, eles conseguem com facilidade. Alimentação, água e local pra reprodução. Na três, fala da teoria da deriva continental e a identificação das placas tectônicas. Elas foram muito importantes para a compreensão do planeta Terra. Com essas duas ideias possibilitaram que, atualmente, a Terra seja considerada planeta dinâmico, ou seja, em constante transformação. Então, de acordo com a teoria da deriva continental, os continentes eram unidos, né? E foram se afastando há milhões de anos. E esse afastamento continua até hoje. Mas se a gente não conseguiu perceber tanto, então ele vai acontecendo. E isso acontece por causa do movimento das placas tectônicas. Esse foi um fator, né? Esses foram fatores que foram, que identificaram, né? Que evidenciaram que a Terra é dinâmica e vai sofrer e sofre constantes transformações. Voltando aqui pro quatro. Tá falando de uma planta muito semelhante a samambaia, chamada de glosopteres, que apresenta folhas largas e longas, semelhante à língua de animais. Os fósseis de sua espécie são encontrados na Antártica, sul da África, sul da Austrália e sul da América do Sul. No página 18? Depois a gente volta lá. Peraí. Como podemos explicar a presença desses fósseis em locais tão diferentes e distantes uns dos outros? Inclusive, separados por longas extensões de água dos oceanos. Então, quando essa planta existia no planeta, os continentes estavam ligados. Depois de um período, essa separação começou a acontecer, né? Depois da separação completa. E aí aconteceu a separação completa da Pangeia. Seus fósseis puderam ser encontrados em regiões variadas e distantes uma da outra. Então, quando estava juntinho, eu tinha lá essa planta. Quando começou a separar, essas plantas foram separadas também. Então, às vezes, uma coisa que fez essa planta germinar em outro lugar. Então, um pedacinho dela que acabou sendo... Não sei se... Sinceramente, eu não sei se essa planta é de semente, né? Se nasce por semente e tudo mais. Então, mas alguma coisa fez com que ela conseguisse crescer, né? Em outros locais. Então, antes elas estavam todas juntinhas ali na Pangeia. Aconteceu essa divisão. A separação completa da Pangeia. Então, ela foi para outros continentes. E ficaram distantes umas das outras. Existem vários aglomerados rochosos no continente africano que apresentam formação idêntica às rochas encontradas no sul do Brasil. Então, vamos marcar lá. Verdadeira ou F? A primeira é verdadeira. Que esses locais apresentam formações rojosas semelhantes porque já estiveram unidos. A segunda também é verdadeira. Porque se a gente recortar o mapa muito e unir parte que representa a costa brasileira e a da costa africana o Rio Grande do Sul fica na mesma região que a Namíbia. Então, se a gente fizer um quebra-cabeça do mapa a gente vê que se encaixam. A terceira é falsa porque os continentes ligados se separam pela força da água do oceano batendo na parte do continental. Não, não é por isso que eles se separavam. Era por causa do movimento das placas tectônicas. E a D também é verdadeira. Fala que a deriva continental foi reforçada com base nas evidências com a presença de rochas e fósseis encontrados em regiões semelhantes. Então, agora nós vamos lá para a página 28. Vamos, vamos, vamos. Aqui na página 28. Então, vamos fazer a correção aqui também. É para a gente colocar H para os impactos provocados por homem e N para os impactos provocados pela natureza, né? Os naturais. Então, inundações causadas pelo acúmulo de lixo nos rios. A natureza não acumula lixo no rio, né, gente? Então, nós, seres humanos, fazemos muito isso. Então, a gente fica lá, não sei pra quê, ficar jogando lixo no rio. Então, causa inundação. Queimada de uma floresta devido a uma erupção vulcânica. Aí já é a natureza, né? Então, é N. Morte de animais da zona costeira durante um tsunami causado pela natureza. Poluição das águas de um rio por agrotóxico. Agrotóxico? Culpa nossa. Humano. Destruição de habitats após um terremoto. Natureza. Pesca excessiva sem respeitar o período de reprodução dos peixes. Que temosia, né, gente? Então, humanos. Então, ficou H, N, N, H, N, H. Aqui nós temos a imagem de uma erupção vulcânica. De onde vem a lava que sai dos vulcões? E como você descreveria essa lava? Então, vamos lá. Essa lava, ela vai sair da onde? Deixa eu pegar essa imagem aqui melhorzinha pra gente poder tá vendo. Então, a lava, ela vai sair do interior da terra. Então, ela vai vir aqui debaixo. Lá do manto terrestre. Lembra? Que é onde que tinha uma maior quantidade. Então, a lava, ela vem lá do interior da terra. Lá do manto terrestre. E ela é quente. Ela é viscosa. Como a gente descreve essa lava. Muito quente. Muito viscosa, né? Que ela não é líquida. E a gente descobriu também. A gente não, né? Eu que não descobri nada. Mas os cientistas descobriram que essa lava, ela é formada por rochas derretidas. O que faz esse material sair do interior da terra? Então, o que que vai fazer essa lava sair da terra e chegar até aqui? O movimento das placas tectônicas. Então, quando acontece essa movimentação e essa lava consegue um buraquinho para poder sair, ela aproveita esse momento e explode, né? Existem vulcões ativos no Brasil? Não existem vulcões ativos no Brasil. Graças a Deus. Por quê? Porque nós estamos localizados no meio de uma placa tectônica. E a erupção vulcônica acontece só no encontro entre as placas tectônicas. Como nós estamos no meio, a gente não corre esse risco de vulcão. Então, se nós estivéssemos entre duas placas, aí teria sim essa ocorrência de vulcão. No Japão, os terremotos são frequentes. Ao longo da sua história, o Brasil já sofreu muitos, o país já sofreu muitos terremotos e tsunamis de grande intensidade que foram responsáveis por inúmeras mortes, perdas materiais e alterações ambientes. Analisando a imagem do lado, como você justifica essa grande atividade de movimentos sísmicos no Japão? Olha onde o Japão está, né, gente? O Japão, ele fica entre duas placas tectônicas. Então, é uma região que é super vulnerável a terremotos, a tsunamis. Então, por isso que isso explica como por que esse fenômeno é tão comum no país. Então, por ficar na junção entre duas placas tectônicas, esses fenômenos, eles são muito comuns, digamos assim, lá. Acontecem com tanta frequência. Então, é isso que a gente explica, né, essa frequência desses fenômenos. Em 11 de março de 2011, o maremoto de escala 9 graus na escala rígida atingiu a costa leste do Japão. O tsunami que se seguiu deixou mais de 20 mil mortos. A usina nuclear Fukushima foi atingida por ondas de até 14 metros. Os reatores foram danificados e, então, a água radiativa é lançada no mar da região. Embora nenhuma pessoa tenha morrido diretamente pela radiação, explique quais prováveis impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes desse acidente. Então, vamos lá. Esses impactos, eles vão se estender além de nós. Não somos só os seres humanos ou as pessoas que estavam lá que elas iriam ser atingidas por esse impacto. Então, se está a questão ambiental, essas águas, existem animais naquelas águas, existem plantas que precisam dessa água, Então, isso também vai causar um impacto nas teias alimentares, nas cadeias alimentares, vai alterar ambientes, atingem diversas populações. Então, pode atingir diversas populações, até de outros países mesmo. Então, esse material radioativo, ele pode ser levado para outros lugares. Então, pode ser que não fique só naquela região atingindo os seres que vivem ali, os seres vivos que vivem ali. Mas podem também atingir seres de outros locais. Então, causa um prejuízo muito grande também. Mas que as pessoas, como fala aqui, não tenham morrido diretamente pela radiação, eles ainda podem causar impactos ambientais, impactos sociais e econômicos decorrentes desse acidente. Pode ser que não aconteça no momento, mas pode ser que aconteça depois. Então, se a gente afeta uma quantidade de peixe que tem um determinado rio, ou uma quantidade de plantação, a gente está afetando tanto o ambiente, quanto, às vezes, a economia de alguém, né? E até o aspecto social também. Agora, eu vou mostrar para vocês a questão do material de apoio. Como que deve ter ficado, né? A junção do quebra-cabeça. Então, o posicionamento final, vou mostrar aqui na pochila, deve ficar dessa forma, ó. Nossa, sou ruim disso. Então, para quem não fez direitinho, tenta consertar e nem que tem que cortar novamente e colar, para a gente poder ter essa junção certinha, tá bom? Então, a gente termina a nossa correção por aqui. Vocês vão fazer para mim as páginas 16 e 17 do CA, tá? Páginas 16 e 17 do CA e me enviar. Na próxima aula, a gente vai terminar nossas correções e eu logo estarei mandando atividade avaliativa. Então, fiquem atentos ao prazo para não perderem nota, tá? Porque as atividades que não forem entregues no dia, elas não valerão a mesma pontuação. Então, fiquem atentos a isso. Então, beijos. Estou com saudade de vocês. Para variar, né? Tchau, gente. Tchau, gente.